Música Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Salve Maria Sejam bem-vindos todos vocês que participam conosco desta Santa Celebração aqui no Santuário e todos os que nos acompanham pelas redes de comunicação deste Santuário Hora do Ângelo, hora de saudarmos a Virgem Maria O Anjo do Senhor anunciou A Maria E ela concebeu do Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim segundo a vossa palavra Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo se fez carne E habitou entre nós Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Infundi, Senhor, vos rogamos A vossa graça em nossos corações Para que nós Que conhecemos pela anunciação do anjo A encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho Por sua paixão e morte na cruz Cheguemos à glória da ressurreição Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso Amém Rezamos nas seguintes intenções Aniversário de casamento De Ruslan e Maria Terezinha Darcy Guilherme Schneider E Selita Schneider Pedro de Souza E Geralda de Jesus Souza José Dalton de Carvalho E Elenice Vieira Mota de Carvalho Valdemir Almeida Maria e José Maria e José vão ao templo Para consagrar o menino Deus Conforme o costume judaico Fundado na lei de Moisés Fazem a oferta dos pobres Que são dos pombinhos Simeão os acolhe Alegra-se em ver o Salvador E reza agradecido por ter contemplado Tão grande dádiva Cumpriram-se as profecias da promessa divina Simeão também profetiza sobre o menino E sobre Maria Dizendo-lhe Que uma espada de dor Vai-lhe atravessar a alma Maria, porém Permanecia em silêncio E tudo guardava em seu coração De pé Iniciemos esta Santa Eucaristia cantando É Natal de Jesus Festa de alegria De esperança e luz É Natal de Jesus Festa de alegria De esperança e luz Toda a terra canta um hino Bem dizendo o Salvador Que em Belém se fez menino Dando exemplo de amor É Natal de Jesus Festa de alegria De esperança e luz É Natal de Jesus Festa de alegria De esperança e luz Uma estrela diferente Toda a terra iluminou Foi Jesus Foi Jesus que humanamente A nós todos Igualou É Natal de Jesus Festa de alegria De esperança e luz Mais forte e bonito É Natal de Jesus É Natal de Jesus Festa de alegria Festa de alegria De esperança e luz Preside esta Santa Eucaristia E do Espírito Santo Amém O Senhor que encaminha Os nossos corações Para o amor de Deus E a constância de Cristo Esteja convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo Olhai com bondade Para nós Senhor Deus Deus de misericórdia E de bondade E resgatai-nos Para junto de vós Pois vosso Filho O justo e santo Veio habitar Para sempre Entre nós Senhor Rei da paz Tende piedade De nós E edade E edade E edade E edade De nós Cantem todos E edade E edade E edade De nós E edade 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 Piedade 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 Senhor, imagem do homem novo Tende piedade de nós Piedade 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 De nós Com muita fé Piedade 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 De nós Deus Todo-Poderoso, rico em bondade e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nos altos céus Paz na terra aos seus amados A voz louva o rei celeste Glória a Deus nos altos céus Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos Damos glória ao vosso nome Vossos dons agradecemos Glória a Deus nos altos céus Senhor nosso Jesus Cristo Unigênito do Pai Voz de Deus Cordeiro Santo Nossas culpas perdoai Glória a Deus nos altos céus Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nos alturas Vós que está junto do Pai Como o nosso intercessor Acolhei nossos pedidos Atendei nosso clamor Vós somente sois o Santo O Altíssimo Senhor Com o Espírito divino De Deus Pai no esplendor Glória a Deus nos alturas Ó Glória a Deus nas alturas 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 Glória a Deus nos alturas Glória a Deus nos alturas Oremos Ó Deus invisível e todo-poderoso Que dissipastes as trevas do mundo Com a vinda da vossa luz Volvei para nós o vosso olhar sereno Afim de que proclamemos dignamente A maravilha do nascimento Do vosso Filho Unigênito Ele que é Deus e convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. Jesus é apresentado no templo. Ele mesmo é o grande e sublime ofertório, o verdadeiro sacrifício oferecido ao Pai. Atentos, escutemos. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, para saber que conhecemos Jesus, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. O critério para saber se estamos com Jesus é este. Caríssimos, não vos comunico um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que recebestes desde o início. Este mandamento antigo é a palavra que ouvisteis. No entanto, o que vos escrevo é um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, pois que as trevas passam e já brilha a luz verdadeira. Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. O que ama o seu irmão permanece na luz e não corre perigo de tropeçar. Mas o que odeia o seu irmão está nas trevas. Caminha nas trevas e não sabe aonde vai, porque as trevas ofuscaram os seus olhos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O céu se rejubile, exulte a terra. O céu se rejubile, exulte a terra. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. O céu se rejubile, exulte a terra. Dia após dia, anunciai sua salvação. Manifestai a sua glória, manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo, seus prodígios. O céu se rejubile, exulte a terra. Foi o Senhor e nosso Deus quem fez os céus. Diante dele vão a glória e a majestade e o seu templo, que beleza e esplendor. O céu se rejubile, exulte a terra. De pé, aclamemos o santo evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Sois a luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel o vosso povo. E para a glória de Israel o vosso povo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era piedoso e justo, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a Tua promessa, podes deixar Teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a Tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do Teu povo Israel. O Pai e a Mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dEle. Simeão os abençoou e disse a Maria, a Mãe de Jesus, Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a Ti, uma espada te traspassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido confrade, frater, Marcelo, queridos leitores, ministros, querido Silvio, querido Romeiro, devoto de Nossa Senhora, você que tem o privilégio de estar aqui no santuário, nós acolhemos também com muito carinho você, que reza conosco da sua casa, do seu trabalho, através do portal A12, aplicativo Aparecida, Aparecida ao Vivo e redes sociais aqui da casa de Nossa Senhora. É Natal ainda. Nós estamos celebrando a oitava do Natal. Mais uma vez, nós contemplamos o mistério, o grande mistério do nascimento do Deus que veio morar entre nós. Somente o Deus cristão é capaz de tão grande despojamento. Somente o Deus cristão é capaz de deixar as alturas do céu e vir ao encontro da nossa humanidade. Somente o Deus cristão é capaz de caminhar na vida do seu povo. Em 1978, o arcebispo El Salvadorenho, Oscar Ranufo Romero, foi assassinado durante uma missa com um tiro de fuzil. E mesmo diante das tantas e tantas ameaças de morte, o arcebispo El Salvadorenho dizia para o povo, para consolar o povo, ainda que me mate, eu permanecerei vivo, eu ressuscitarei na luta do meu povo. Este é o mistério do Natal. Deus vem habitar entre nós, fazer morada entre nós para nos dar a coragem e a esperança necessárias para bem seguirmos a nossa vida. Jamais desistirmos. Jamais desanimarmos. Natal e Páscoa estão intimamente ligados. O Deus que nasce na fragilidade de uma criança é o Deus que morre por amor a nós. O Deus que vem ao nosso encontro por amor dá a sua vida por amor a cada um de nós. Esse é o testemunho que o próprio Deus nos dá para que a gente possa fazer a mesma coisa. Assim como já nos ensinava a primeira leitura. é preciso não só ser de Deus, mas viver como filhos amados por Deus. É preciso enxergar o outro como irmão, não como inimigo, não como rival. A gente faz tanta promessa durante o ano, promessa de que no próximo ano, 2024, vai ser tudo diferente, vai ser tudo novo. e a gente esquece de mudar aquilo que precisa ser mudado por primeiro. O nosso modo de olhar para a vida e para as dificuldades que ela encerra. Muita gente encontra dificuldade, principalmente as mulheres. Às vezes, quando elas vão à missa, lá na comunidade, o marido parece que não gosta muito. O marido parece que cria problema demais. O que você vai fazer tanto na igreja? Por que você reza tanto? E afinal de contas, o que adiantou a tua reza? Você rezou para mudar as coisas aqui em casa, mas, olha só, está tudo do mesmo jeito. O que adiantou a tua oração? Às vezes acontece isso. Às vezes você encontra esse problema, esse desafio em casa. E eu pergunto também para você, afinal de contas, o que mudou? A oração não é mágica. Às vezes nós vamos chegar em casa de fato e vamos encontrar os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, mas, somos nós que temos que mudar diante da vida. Somos nós que seremos novos diante das dificuldades da vida. É esse o mistério da oração. E para mudarmos, precisamos estar bem uns com os outros. Por isso que, na primeira leitura, a insistência é grande para vivermos o mandamento. E o maior de todos os mandamentos é amar a Deus e amar o nosso irmão. O amor a Deus passa pelo amor entre nós. Se nós dizemos que amamos a Deus, mas não amamos aquela ou aquela pessoa e cultivamos a cultura da indiferença, nós estamos fazendo um papel ridículo a nós mesmos. Estamos dando contra-testemunho daquilo que nós celebramos. lembre de alguma pessoa, pense no nome, no rosto de alguma pessoa que faz tempo que você não fala. A sua mãe, o seu pai, a sua sogra, o seu filho, o seu sobrinho, a sua tia, a sua avó, um amigo, um patrão. faça o voto de se reconciliar com essa pessoa. Esquece tudo que você já prometeu. Esquece tudo que você se propõe a viver em 2024. Comece levando ao outro a possibilidade de ser feliz, perdoando. E perdoar não significa que a gente vai voltar às boas, não, viu? Perdoar não significa que a gente vai voltar a sentar à mesma mesa, não. Perdoar é ter o coração tranquilo diante do outro. É cada um seguir a sua vida, cada um seguir a sua história, mas cada um sabendo que não tem um sentimento de mágoa, de rancor, de ódio guardado no coração pelo outro. O ódio é um veneno que nós tomamos para que o outro morra. E quem toma veneno morre primeiro, né? Não é assim? Não experimenta, não. Quem toma veneno é o primeiro que morre. O outro não vai morrer. Você vai morrer por dentro. Jesus pede para que nós nos apresentemos diante dele como pessoas novas. O episódio do Evangelho que nós ouvimos se trata da apresentação do Senhor no templo e também da profecia de Simeão. apresentar-se no templo os pais como bons religiosos, como bons judeus, fizeram aquilo que a fé pedia, apresentar o seu filho diante de Deus, a oferta do seu maior tesouro para Deus. Eram judeus pobres, levaram um par de passarinhos como oferta também. Mas a maior oferta foi a oferta do filho. Colocar-se nas mãos de Deus. É o que nós precisamos. É a oferta que nós precisamos fazer. Colocar-me nas mãos de Deus e pedir a Deus a graça de viver de um jeito novo, de um jeito diferente. Deixando para trás todas as diferenças, mas me propondo a ser uma pessoa nova. Deixar de ficar carregando peso à toa. E a profecia de Simeão? Simeão, um homem velho, mas um homem sonhador. Ele pediu para Deus apenas uma coisa, que eu não morra antes de ver o Messias. o desejo de Simeão é o desejo de que o seu povo seja um povo libertado, seja um povo feliz. O sonho de Simeão é que o seu povo viva com dignidade, volte a sorrir de novo, volte a caminhar com tranquilidade, volte a viver uma vida digna. É este o sonho do velho Simeão. ao ver o Messias já sabendo quem ele era, ele tinha certeza. Agora eu posso descansar em paz, agora eu posso ir para o encontro com Deus, porque os meus olhos já viram a salvação do meu povo. Eu sei que o meu povo será bem cuidado, eu sei que o meu povo não vai mais caminhar pelos caminhos da tortura, da dor, do sofrimento, da morte, o meu povo vai caminhar por uma vida nova. E diz a história, não está na Bíblia, mas diz uma história, que a alegria, quando Nossa Senhora colocou o menino Jesus nos braços de Simeão, a alegria dele foi tão grande, mas tão grande, que ele ergueu a criança e mostrou ela para todo mundo que estava lá no templo. Quem acolhe Jesus, não acolhe somente para si. Quando nós acolhemos Jesus na nossa vida, quando nós fazemos uma experiência de encontro com Deus, a nossa alegria é tão grande que nós queremos apresentá-lo aos outros. E nós apresentamos esse Jesus, razão da nossa alegria aos nossos irmãos, através do nosso bom testemunho. É de testemunho que a igreja precisa, é de testemunho que as nossas famílias precisam. É o testemunho, a herança que nós deixamos para as nossas crianças, futuro da nossa história. Nós estamos aqui na casa de Nossa Senhora com a certeza de que ela também, como Simeão, nos apresenta sempre o seu filho Jesus. Quando nós olhamos para a pequenina e milagrosa imagem da mãe aparecida, as suas mãos sempre postas, nos lembram que ela nos ajuda a nos encontrarmos com o seu filho. Ela é mãe e ao mesmo tempo discípula de seu filho. Aqui no santuário, nós queremos renovar o nosso pedido à Nossa Senhora para que ela sempre, para que ela sempre nos mostre o seu filho Jesus. E que ao olharmos para Jesus pela palavra proclamada, pela Eucaristia recebida, que nós possamos torná-lo conhecido pelo nosso testemunho. Ele passa por nós, caminha conosco e nós não o reconhecemos. Que Nossa Senhora Aparecida olhe por cada um de nós e nos ajude a sermos menos de nós e mais de Deus para sermos sempre felizes. Amém. Amém. Fiquemos em pé e ao bom Deus vamos elevar as nossas preces e a cada oração nós vamos assim rezar com muita fé, com muita esperança. Bendito sejais Senhor nosso Deus. Bendito sejais Senhor nosso Deus. Pelo dom de vosso amor e por nos terdes dado vosso Filho para nossa redenção. Bendito sejais Senhor nosso Deus. Por todos os que trabalham em favor da vida e da dignidade dos escravizados no mundo de hoje. Bendito sejais Senhor nosso Deus. Pelos cristãos que são sinais de vossa bondade e testemunhas da verdade de Cristo nos ambientes em que vivem. Bendito sejais Senhor nosso Deus. Por quem coloca o Senhor sempre em primeiro lugar em sua vida fazeis santos e santas. Bendito sejais Senhor nosso Deus. aceitais Senhor as nossas oferendas nesta admirável troca de dons para que oferecendo-vos o que nos deixes mereçamos acolher-vos em nós por Cristo nosso Senhor. Amém. No altar do Senhor colocamos nossa vida e nossa missão. A vocês que desejarem colaborem conosco através das suas doações nos cofres deste santuário. Número 24 do foleto entoemos o canto para as oferendas. Belém é aqui aqui é Natal Belém é aqui aqui é Natal Belém é aqui aqui onde estou na casa vizinha mora o Salvador Belém é aqui aqui é Natal Belém é aqui aqui é Natal Belém é aqui se habita o amor se não se recusa no outro Senhor Belém Belém é aqui aqui é Natal Belém é aqui aqui é Natal Belém é aqui se existe calor na luta na luta dos homens combatendo a dor todos Belém é aqui aqui é Natal Belém é aqui aqui é Natal Rezemos irmãos e irmãs para que o sacrifício da igreja nesta pausa restauradora na caminhada rumo ao céu seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome para nosso bem e de toda a sua santa igreja aceitai Senhor as nossas oferendas nesta admirável troca de dons para que oferecendo-vos o que nos destes mereçamos acolher-vos em nós por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é digno e justo É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso por Cristo nosso Senhor Ele no mistério do Natal que celebramos invisível em sua divindade tornou-se visível em nossa carne gerado antes do tempo entrou em nossa história para iguer em si o mundo decaído e restituir a integridade do universo e chamar para o reino dos céus a humanidade perdida pelo pecado por isso também nós com todos os anjos os louvamos e em jubilosa celebração cantamos a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a vossa glória e nos chamar Bendito que vem em nome do Senhor Hosana, Hosana, Hosana nas alturas Hosana, Hosana, Hosana nas alturas Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito A fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Enviai o vosso Espírito Santo Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças Partiu e o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo, no fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos E dando graças novamente o entregou a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta Suplicantes, vos pedimos que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo O Espírito nos una num só corpo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Orlando Com os bispos do mundo inteiro Os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos também na vossa misericórdia Dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição E de todos os que partiram desta vida Acolhei-os, junto a vós, na luz da vossa face Concedê-lhes, ó Senhor, a luz eterna Enfim, nós os pedimos Tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus São José, seu Esposo Os Apóstolos Santo Afonso, São Geraldo, São Clemente Santos, Beatos e Mártires Redentoristas E todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Por Cristo, com Cristo e em Cristo A vós, Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Por todos os séculos dos séculos Amém 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 Guiados pelo Espírito Santo, que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Número 22 do folheto, entoemos o canto para a comunhão. Amém. 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 Cristãos, vinde todos Com alegres cantos Ó vinde, ó vinde até Belém Verde nascido vosso Rei eterno Amém Amém. Rebanhos e alegres acorrem ao Rei do Céu. Nós igualmente, cheios de alegria, ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos o Salvador. Ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos o Salvador. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Jesus, manso e humilde de coração Fazei o nosso coração semelhante ao vosso Oremos Nós vos pedimos, ó Deus Todo-Poderoso Que a nossa vida seja sempre sustentada pela força dos vossos mistérios Que são santos Por Cristo nosso Senhor Amém E agora, olhando para a imagem de Nossa Senhora Aparecida Com os braços erguidos e com o coração com muita fé e devoção Rezemos a nossa consagração Ó Maria Santíssima Ó Maria Santíssima Para que sempre pense no amor que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos louve e propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração para que depois de Deus Vos ame sobre todas as coisas Recebei-me, ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado deu-nos por Mãe No ditoso número de vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais Sobretudo na hora de minha morte Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza Afim de que servindo-vos fielmente nesta vida Possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Dá-nos a benção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós O Deus de infinita bondade Que pela encarnação do Seu Filho Discipou as trevas do mundo E com o Seu glorioso nascimento Inundou de luz este dia Expulse dos vossos corações As trevas dos vícios E vos ilumine com a luz das virtudes Amém Aquele que anunciou aos pastores pelo anjo A grande alegria do nascimento do Salvador Faça transbordar de alegria Vossos corações E vos torne mensageiros Do Seu Evangelho Amém Aquele que pela encarnação de Seu Filho Uniu a terra ao céu Vos cumule com os dons da Sua paz E da Sua benevolência E vos torne participantes da Igreja Celeste Amém Amém E a todos aqui reunidos Por intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida Mãe, Rainha e Padroeira do nosso Brasil O perpétuo socorro de amor do povo brasileiro A Mãe do Belo Amor E de São José, Seu Caxíssimo Esposo Desça sobre todos Desça sobre todos A bênção do Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo E convosco permaneça para sempre Amém E de em paz Na alegria do nascimento do Salvador E que Ele e Nossa Senhora, Sua Santa Mãe Vos acompanhe agora e sempre Amém Viva Nossa Senhora Aparecida Viva Viva Nossa Senhora Aparecida Viva Mais forte Viva Nosso Senhor Jesus Cristo Viva O menino e sua mãe Em Belém eu encontrei Entre os reis e os pastores Meu pastor, meu rei O menino e sua mãe Em Belém eu encontrei Entre os reis e os pastores Meu pastor, meu rei Meu pastor, meu rei É Jesus